Quem já me conhece sabe que o meu objetivo é fazer com que as pessoas produzam cada vez mais arte. Sabe que eu não tenho medo de computador, não tenho medo de inteligência artificial e nada disso. Por quê? Porque como artista, como profissional, essas ferramentas vêm para ajudar, para facilitar. As possibilidades são infinitas, porque ter ferramentas para te ajudar no processo de inspiração, de criação de ideias e também de execução e finalização é muito importante. Nós estamos ainda no início, está todo mundo engatinhando ainda. Mas você que é artista também, ou que está pensando em seguir carreira ou algo do tipo, não tenha medo também. E eu vou te mostrar uma ferramenta aqui agora, que é muito legal e que vai liberar, libertar a sua imaginação, vai explodir a mente. Vamos lá? Então, esse é o site. Chama-se Art Breeder, Criador de Arte. Então, aqui mesmo, apesar de estar em inglês, mas está lá, estenda a sua imaginação. E eles utilizam o aprendizado de máquina, uma forma de ensinar a máquina e o que a gente sabe fazer. E o resultado é muito interessante. Você já consegue perceber por algumas imagens aqui. Essas são imagens que o sistema gera com a sua intervenção. O mais legal disso tudo, aqui do Art Breeder, é que também é uma comunidade. É uma reunião de muitas pessoas no mundo inteiro, alimentando tudo isso e criando, fazendo... Olha isso aqui. Sai tudo de um processo coletivo. Isso é muito legal. Quem já leu aquele livro Hobie como um artista, aqui é o máximo disso tudo. E até porque todas as imagens geradas pelo Art Breeder são de domínio público. Então, você pode usar livremente. Bem tranquilo. Você pode pegar isso e colocar numa camisa, né? A arte que você criou aqui com a ajuda. Só tem uma desvantagem nisso aí tudo. Como essas imagens são livres, as outras pessoas que estão fazendo parte da comunidade também podem pegar essas imagens e também criar os seus produtos e exibir, né? Mas ele também tem uma versão que é paga e que tira também algumas limitações. Uma das limitações a gente vai ver já já daqui a pouco. Mas olha só. Você pode explorar as imagens e você pode criar a sua conta. Quando você clica em criar a sua conta, é basicamente nome, e-mail e senha. E aí você é jogado para essa parte aqui, ó. A página principal, que é a parte de navegar. E aqui você já consegue ver o potencial, né? Tem personagens, tem retratos, tem paisagens, né? Algumas muito legais, outras bem confusas, bem estranhas, né? Nem sempre vai acertar, né? Então tem que ter um pouquinho de paciência aí e ir mexendo até sair. E aí, a gente pode clicar numa delas aqui. Deixa eu escolher qualquer uma. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar essa aqui. E aqui você consegue ter noção do que é feito. Olha só. Você tem um ancestral, que seria uma imagem inicial. Na verdade, aqui são várias. E tem as ramificações. Mas as ramificações são essas linhas que chegam até aqui. Então chegou dessa aqui, chegou-se aqui e dessa aqui. Aí houve uma mesclagem. Depois, mesma coisa aqui. Aí mesclou-se todas essas com essas aqui. Chegou nessas duas. E aí, variações foram feitas até que essa imagem chegasse. E você pode clicar aqui em Bridge, né? Que é criar. E criar a sua partindo dessa aqui. Então você vai pegar toda essa árvore genealógica aqui e criar mais, né? Adicionar mais ramificações. Que foi o que fizeram por aqui, tá vendo? Todas essas variações. Mas beleza. Vamos começar do zero então, que vai ficar bem mais legal. Quando você vier aqui nesse botãozinho de mais, é onde você escolhe o tipo de criação. Então, como você percebe aqui, tem o geral, retratos, paisagens, edifícios, pinturas, sci-fi, né? Arte sci-fi, biológica, sei lá. Personagens, álbuns, são também retratos de animais e de animes, né? Que são personagens japoneses. Beleza, vamos começar por retrato, porque eu acho que é o que mais se desenvolveram. Retratos e paisagens, né? Olha só. Então eu cliquei aqui em retrato. E de cara, já dão o aprendizado de máquina aqui e me dá essas três opções. Só que, por incrível que pareça, cada hora vem de uma forma. Agora tá aparecendo branco e branco aqui, né? Em branco. E só essa aqui no meio. Geralmente vem três. Mas é algo muito variado. Que é a máquina que tá aprendendo ali. Beleza. Você pode escolher começar por aqui ou não. Então eu vou, como eu quero mostrar do zero, eu vou começar do zero mesmo. Então aqui eu vou adicionar um pai. Que pode ser qualquer imagem. Esqueça essa parte de relação, né? Pai e filha. Essas coisas não têm nada a ver aqui. É só uma imagem que vai servir de ponto de partida. E que também já foi variada de outras pessoas. Então é muito interessante. Vou pegar uma imagem aqui. Deixa eu ir passando. Ó. Já vou pegar aqui. Essa. E agora a gente tem essas três variações, né? Então dessa vez apareceu os três. Então eu tenho aqui, aqui e aqui. Eu já posso escolher o que eu gostei e o que eu não gostei e fazer. Mas eu preciso te mostrar mais uma coisa. Dá pra adicionar mais imagens pais aqui. Então eu vou clicar aqui. E vamos pra alguma. Vamos fazer uma mistura aqui. Vamos aqui. Vou pegar esse aqui. Então o resultado, a mistura dessas duas imagens. gerou mais essas três imagens aqui. Essas três variações. E olha que legal. Eu posso manter a face de um e o estilo do outro. Então aqui é que a variação toda começa a acontecer. Então digamos, eu quero manter essa face, mas eu não quero esse estilo. Então eu reduzo o estilo. Lembrando que você pode mexer só um pouquinho que já vai dar muita variação. Olha que legal. Esse aqui está até lembrando aquela série da Netflix. League of Legends, né? Bem legal. Arcane. A série Arcane. Ficou bem no estilo, né? E aqui já deu uma variação. Talvez até essa aqui se pareça com alguém que você conheça. Bem interessante. E caso pareça, deixa no comentário aí. Então tem essas três opções. Mas aí eu quero esse estilo, mas eu não quero essa face. Eu estou exagerando aqui para que fique fácil de você entender. Então eu tenho esse estilo de face, mas esse estilo de criação, de cor e tudo. Está vendo? Então agora olha só que legal. Eu posso adicionar aqui. Aí a gente já começa a mexer nos genes da coisa. Tem parte de roupas. Você clica e expande. E nessa parte de roupas aqui, você pode ter... Aqui é chapéu. Nem sei se adiciona o chapéu de verdade não. Mas são algumas alterações. Vou exagerar aqui e botar no 100%. Ah, adicionou. Que coisa mais... Não deu muito certo. Então eu vou clicar nesse x aqui e tirei o chapéu. Você pode adicionar óculos. Vou exagerar de novo. Vamos ver. Olha, acabando com esse estilo interessante. Meio... Aquele estilo de ilustração do GTA, né? GTA V ou algo do tipo. É bem interessante. Vou voltar um pouquinho. Vou tirar um pouquinho dessa estilização. Não sei se vai adicionar algum óculos. Vamos ver. Naquele ali não. Ah, só na última aqui que manteve o óculos. Aqui é maquiagem. Você pode colocar ou não. Aqui é brincos, né? Então está tudo aqui. Estilo de cabelo. Aqui é... Cabelo facial. Então barba, né? Vamos ver. Vou adicionar um pouquinho de barba. Um pouquinho não. Vou colocar bastante. Vamos ver o que vai acontecer. Aí. Olha que massa. Bem interessante. Aqui são as cores de cabelo. Cabelo castanho. Cabelo louro. E o cabelo preto. E aqui é a cor dos olhos. Eu vou diminuir. Não vou colocar olho azul. E aí você vê que muda também um pouquinho a... Como se fosse a raça, né? Da pessoa. Bem legal. Aqui tem expressão e emoção. Então eu posso abrir um pouco a boca. Eu vejo que os olhos também estão meio comprimidos. Então eu vou abrir um pouquinho. Ele começou a sorrir. Aí. Aqui se você quer a pessoa mais com raiva ou mais alegre. Vou deixar mais alegre aqui. Afinal de contas está sendo filmado. Está vindo ao mundo. Vou baixar um pouquinho. Aí vem a parte de retoque mesmo, né? Brilho, saturação. Você pode aumentar aqui a saturação para ficar mais rico nas cores, né? E aí deixar algo bem estilizado mesmo. Dessa vez não gostei muito, mas você pode mudar também a matiz. Cor. Uma predominância de uma cor. E nessa parte aqui é bem legal porque tem esse slider aqui de arte. Quanto mais para cá, mais estilizado fica. Ele deixa de ter um pouquinho de fotorrealismo e vai para algo mais artístico mesmo. Mais uma pintura, está vendo? Bem, olha que interessante. Se você fosse fazer algo do tipo. Você conseguir transformar uma pintura que você fez mais fotorrealista em algo mais estilizado. Demora. É difícil. É complicado. E aqui tem. Mas como que você pode usar? Poxa, mas aí vai ficar ruim e tal. Não. Como você pode fazer? Você pode pegar isso aqui como ponto de início para fazer a mão ou para fazer o computador, né? Isso que é bem interessante. Se eu vier para esse lado aqui. Aí eu já deixo mais fotorrealista. Aqui nesse aqui você já vê questões raciais mesmo, né? Aqui tem os latinos e tudo. Está tudo aqui. Você pode aumentar ou diminuir de acordo com o que você quiser. Vou deixar mais indiano aqui. Vamos ver. Legal. Rotação. Se você quer rotacionar um pouco o lado para investigar só... Está vendo? Vai ficar um pouquinho virado mais para cima. Aqui um pouquinho mais para o lado. Fazer um perfil. Deixa eu ver. Essa aqui do lado de cá já começou, né? Largura e tudo mais. O gênero, mais masculino ou mais feminino. E a idade. Olha que legal. Vou aumentar a idade aqui. Gente. Olha que legal. Os cabelos começando a ficar grisalhos. Nossa, muito massa. E aqui, vou guardar esse número. 16. Vou baixar aqui para... Menos 39. E aí fica mais criança. Só que a gente tem que tirar o cabelo aqui do rosto, né? A barba. Ah, eu falei 16, né? Vamos ver se a gente volta lá. Ótimo. E vem essa última parte aqui, que é muito interessante, que é essa parte de caos. Aqui pode ficar tudo muito maluco. Você pode deixar um pouquinho mais controlado o caos. Ou você pode aumentar muito. E aí eu nem sei o que vai sair. Até que não foi tão confuso. Deixa eu aumentar o máximo. Nossa. A Eva calhou muito, né? Então, eu vou dar um andu algumas vezes aqui para chegar naquela. Aqui ficou legal. Pronto. Ainda tem uma parte interessante aqui. Que você pode adicionar ainda mais genes aqui. Esse botão aqui. Quando você clica aqui, você escolhe mais alguns aqui, feitos por outras pessoas. E cada um vai ter uma característica diferente, que vai estar aqui. Então, os genes aqui são todas essas opções aqui, né? São parâmetros. Então, beleza. Aí, por exemplo, eu gostei dessa aqui. Então, eu vou selecionar. Apertei no Vzinho. Aí, ela ficou aqui em imagens salvas. Certo? Beleza. Eu posso sair daqui. Nem vou para lá agora não. Só para te mostrar mais uma das categorias. Então, eu vou no mais aqui. Porque, como a gente já tem muitas aqui. E o vídeo também não pode ficar muito longo. Eu vou aqui em paisagens. Mas você pode explorar tudo isso aqui, que é muito legal. Então, eu fui aqui em paisagens. E funciona praticamente da mesma forma. Aqui foram geradas. No caso, só essa aqui foi gerada. Então, eu vou criar aqui um do zero. Eu quero algo mais verde, assim. E aí, já está gerando. Show. E pegar alguma outra. Olha, gostei dessa. E aí, eu vou mesclar uma terceira. Para realmente dar um nó na cabeça aqui. Deixa eu ver se eu pego alguma com o pôr do sol. Olha essa aqui. Pronto. Então, agora eu estou misturando três imagens. E as três imagens foram geradas aqui também. Agora, eu quero estilo. Então, esse estilo é o que eu não quero. Claro que eu já expliquei. Pode colocar menos. Olha só. Aí já transformou em algo mais. Pôr do sol. Mas eu quero menos predominância desses dois conteúdos. Para fazer uma paisagem mais brasileira. Vamos ver se dá certo. É, talvez essa aqui, né? Deixa eu diminuir um pouquinho mais. Um pouquinho menos desse estilo. É, não ficou tão brasileiro. Deixa eu exagerar aqui o conteúdo dessa. Mas é quase isso, né? Deixa eu tirar um pouquinho desse estilo. E se eu ficar aqui, vai ficar muito tempo, né? Vamos aceitar a próxima aqui que vier. Beleza. Acho que é essa aqui, ó. Então, beleza. Gostei dessa aqui. Então, eu posso fazer algumas variações aqui. Eu posso adicionar um pouco mais de verde. Claro que isso aqui a gente está tratando da colorização. Está vendo? Adicionou um pouco mais de verde. E tem aquela parte, aquele slider que eu achei super fantástico. Que é o de arte. Aqui mais foto realista. Olha a diferença. E aqui mais estilizado. Você pode mexer na saturação e tudo. Como eu gosto de muita saturação. Só que eu não vou exagerar aqui. Porque vai sair alguma coisa muito louca. Beleza. Gostei. E aqui a gente pode ainda adicionar. Olha aqui. Que legal. Esses genes aqui personalizados. Aqui eu posso adicionar a presença de rios. Céu vermelho. Mar. Vales. Árvores. Arquiteturas. Luz do sol. Deixa eu adicionar um pouquinho de luz do sol. Vamos ver se vai exagerar mais. Um pouco de neblina. Ótimo. Olha aí. Está criado. Eu vou escolher. Deixa eu fechar o olho. Essa aqui. Escolhi a primeira. Então, ela também está salva. Beleza. Onde eu vou ver essas imagens? Primeiro eu posso clicar nela aqui. Que eu venho para a imagem salva. E aqui já está meu nome. Que foi criada agora. Se fosse mais para frente dava para ver. E aí mostra toda a combinação. Está vendo? Saiu disso aqui tudo. E gerou isso aqui. E beleza. Agora é que vem a questão de como salvar. Eu posso só clicar aqui. E aí gerou. E aí você percebe que não tem uma resolução muito 100%. Não. Aí eu tenho essa opção aqui de salvar em alta resolução. Quando eu faço isso. Agora fala que eu só tenho três downloads aqui faltando em alta resolução. E aqui ele está processando e vai gerar. Isso aqui foram os outros testes que eu já fiz. Então ele está processando aquela. Então aqui é a resolução que eu tenho. Dessa imagem aqui. E eu posso usar como ponto de partida para uma pintura. Ou para criar um avatar. Ou para, sei lá, qualquer coisa. Fazer cartas com personagens de RPG e tudo. A criatividade é o limite. Lembrando que eu só arranhei a superfície. Você viu, né? Dá para fazer muita coisa. Quando você vem no mais aqui. Edifícios, álbuns, personagens. Quando você clica aqui em personagens. Você vê o personagem em corpo inteiro. Então você pode fazer muitas variações. Fazer rapidinho uma aqui. Só para você ver que funciona. Eu quero manter esse estilo. Mas mais ou menos esse conteúdo. E tem todas essas opções. Você pode adicionar uma jaqueta. Um capacete. Num formato ninja. A ideia aí é livre. E você pode usar isso aqui como ponto de partida. Para criar seus próprios personagens. E essa que é a parte muito legal. Você tem uma variação aqui de personagens. Para você ter uma ideia. É como se você tivesse um artista conceitual trabalhando para você. Você quer ter uma ideia. Você vem aqui. Pega, faz. Ah, eu quero ideia para um álbum. Está aqui. Já gerou esse aqui. Aí você fala. Ah, mas eu quero um álbum que seja um... Aqui, ó. Mais ou menos desse tipo. Você pode já ter a ideia aqui de colocar o texto aqui. Dessa maneira. Olha que bacana essa aqui que ficou. E você ainda pode desfocar. Mexer. Eu quero ir mais azul. Menos verde. Mais vermelho. Quero com pouco caos ou com muito caos. Você vai gerando tudo. E daí você trabalha. Daí você usa a sua criatividade. É muito bacana. Algumas coisas que eu ainda tenho que falar. É a questão aqui. Se você gostar demais e quiser pagar para tudo. Nessa tabela você consegue saber que tem a criação mais rápida. A sincronização com o Google Drive. Você pode subir 80 imagens. Fazer 200 downloads. Tem a parte de animação também que você pode colocar. Olha a diferença de qualidade de uma para a outra. Para fechar de vez. Vou só te dar uma dica aqui. Caso você tenha o Photoshop aí na sua máquina. E ele esteja atualizado. Porque a Adobe tem aquele sistema de inteligência artificial também. O Adobe Sensei. Eu vou usar esse sistema para redimensionar essa imagem. Para que ela fique maior. Porque como você pode perceber. Mesmo em alta resolução. Ela está em 1600 por 989. Então eu vou só clicar com o botão direito aqui. E vou copiar essa imagem. Com o Photoshop. Deixa eu só trazer ele para cá. Eu vou aqui em arquivo novo. Vou colar da área de transferência. E vou clicar em criar. Então está aqui. Vou apertar. Ctrl V. Vai perguntar se eu quero preservar o aspecto de cor. Ok. Vou manter o display. Beleza. A gente tem a imagem aqui. Para redimensionar essa imagem. Agora que ela é uma camada aqui. Eu venho em filtro. E filtros neurais aqui. Nesses filtros neurais. Eu tenho essa opção aqui. Super Zoom. Então vou clicar. E eu tenho essa outra opção aqui. De clicar nessa lupa. Que aqui está em 1x. Então eu vou clicar aqui. 2. Vou exagerar um pouquinho. 4 vezes. Aí ele está processando. Você percebe que aqui está processando. Feito isso ele fez algo do tipo. E eu deixei aqui. Aprimorar detalhes de imagem. Não coloquei remover artefato do JPEG não. Mas você pode escolher. Você pode também escolher aumentar a nitidez. Ou reduzir um pouco o ruído. Ou aprimorar detalhes do rosco. Que você vai ver daqui a pouco. Então eu vou só clicar aqui. Reduzir um pouquinho do ruído. E clicar em OK. Não. Antes de clicar em OK. Você tem que vir aqui nessa saída. E ao invés de nova camada. Você coloca novo documento. Então agora sim. Eu lembre-se disso. Porque senão vai ficar só um pedacinho da imagem. Então eu vou clicar em OK. Agora você já percebe que a imagem foi de mil e poucos. Para 6.400 aqui. Então está bem grandona. Olha só. E os detalhes foram. Eu fiz algo bem absurdo. Mas os detalhes até que foram preservados. Se você adicionar ainda aqui. Vou só criar uma nova camada. Vira aqui em filtros. Outros. Alta frequência. Pode ser alta frequência. Aumentar um pouquinho aqui. Aqui você consegue perceber. Tem um aumento aqui. Vou clicar em OK. E mudar aqui de sobrepor. De normal. Para sobrepor a luz indireta. Houve um aumento. Aqui na nitidez. Então eu vou tirar. Vendo. Bem interessante. Considerando agora. Sim. Você pode fazer uma impressão muito maior. Vamos testar agora com a questão do retrato. Então eu vou vir aqui. Vou selecionar. Acho que vou selecionar esse daqui. Porque tem um pouco mais de ruga. Então de novo. Vamos olhar o tamanho da imagem. 1600x1600. Vou clicar com o botão direito. Copiar imagem. Venho aqui no Photoshop. Novo. Seleciono a partir da área de transferência. Estou fazendo rapidinho aqui. Mas vamos lá. E OK. E OK. E OK. Não ficou grande. Não tem. Estranho. Era para ele ter pego o tamanho. Será que eu fiz besteira? Arquivo novo. Novo da área de transferência. Interessante. Não pegou tudo. Mas está bom. Alguma coisa no Photoshop. Mas não tem problema. Basta você vir aqui em imagem. E revelar todas. Pronto. Então agora a gente tem essa imagem aqui. Ela está 1600x1600. Isso mesmo. Então agora eu venho em filtro. Filtros neurais. Seleciono o super zoom. Clico para ativar. Venho aqui em novo documento. E amplio. Dessa vez eu vou ampliar três vezes. Vamos ver. Vou até aumentar um pouquinho a nitidez. O ídolo tem que me preocupar muito. E aprimorar detalhes do rosto. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que na saída aqui. Você deve deixar um novo documento. Então vou clicar. Ok. Pronto. Agora ficou a imagem. Ao invés de 1600x1600. Ficou 4800x4800. Então está aí. Está até bem preservado. E eu posso fazer aquela mesma coisa. Comand J ou ctrl J para uma nova. Posso vir aqui em outros. Alta frequência. Ajustar. Aqui já dá para você perceber. O olho. Está vendo? Como dá para trazer um pouco mais de detalhe. Aqui está bom. Vou dar ok. E mudar aqui para sobrepor. E aí. Não sei se pelo YouTube vai dar para perceber. Mas o antes e o depois. Posso ir exagerando aqui. Ctrl J, ctrl J, ctrl J, ctrl J. E exagerar bastante aqui. Agora vendo de longe. Acho que dá para ver. Vou agrupar. E olha. Antes e depois. Então não é nada impossível. Então você pode perceber. Que o aplicativo ajuda bastante. E de novo. Não adianta só usar de uma maneira abstrata. Você tem que conhecer a ferramenta. No caso aqui do Photoshop. Eu fui lá. Consegui ampliar. Sem precisar fazer esse pagamento aqui. Dessa ferramenta. Claro que vale a pena demais. Você já tem aqui um único processo. Já clicar e já aumentar. Mas. Na pior das hipóteses. Você tem outras ferramentas também para te ajudar. E olha que bacana. Depois que eu terminei a gravação. Eu resolvi fazer o teste do upload. Porque também ele é limitado. Então. Eu fui no Unsplash. Peguei essa imagem minha aqui. Nessa foto que eu tirei. Está lá disponível. É gratuita para todo mundo. Tem o link. O link vai estar na descrição. Das outras também. Então eu fui lá. E fiz o upload dela. Então ela está aqui. Quando você vem no perfil. Eu nem lembro se eu mostrei isso. Deixa eu voltar aqui. Aqui você tem o seu perfil. Eu acho que eu já mostrei. Mas se eu não mostrei. Eu mostrei de novo. Então você tem seu perfil aqui. E aqui tem as suas criações. Então você pode ver que ela está aqui. Essa imagem que eu subi. Ela também está aqui. Você vê aqui em criado. E tal. E tem uploaded. Uploaded. E é essa imagem aqui. E olha só que legal. Vou clicar nela. Então ela está aqui. E eu vou clicar em criar. Então ela já modificaram. E agora eu vou adicionar uma imagem. Pai aqui. Deixa eu selecionar uma. Vou selecionar essa aqui. Não respeitou muito a minha. Mas vamos lá. Eu quero. Que tenha mais o conteúdo da minha imagem. Olha que interessante. Já criou. Mas eu quero o estilo dessa. Viu que legal? Da sua própria imagem. Da sua própria criação. Que não precisa ser exatamente uma foto. Pode ser um desenho também. Você gera uma arte mais personalizada ainda. Certíssimo? Então um fortíssimo abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti